Oh, meu amor de Deus, que eu vivo nesta ansiedade, de todos os olhos de Deus, que eu vivo nesta ansiedade, de todos os olhos de Deus, que eu vivo nesta ansiedade. Oh, meu amor de Deus, que eu vivo nesta ansiedade, de todos os olhos de Deus, que eu vivo nesta ansiedade, de todos os olhos de Deus. Oh, meu amor de Deus, que eu vivo nesta ansiedade, de todos os olhos de Deus. Oh, meu amor 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 de Deus.